21 de outubro de 2024, às 4 horas e 59 da tarde. Rio Buriti, nosso rio maravilhoso, como é belíssimo, mas o nosso rio precisa de socorro, está pedindo socorro. Hoje, 21 de outubro de 2024, o rio Buriti está pedindo socorro. Olha, era um rio bastante largo, com mudança de água, mas infelizmente está pedindo socorro. Cada ano vem sendo sufocado e vem sendo oprimido pelo desmatamento, pelo assuramento e o rio Buriti está pedindo socorro. Veja, como é belíssimo o nosso rio, com mudanças de peixes, espécies de peixes. Este é o nosso rio Buriti, a nossa mãe, que deságua na lagoa do Bacuri. É o rio Buriti, olha. Tem outro canal do rio Buriti, mas se encontra já seco. E aqui é o outro canal do rio. É o único canal que está existente no território do Baixo Parnaíba, no estado do Maranhão, das refluentes do rio Buriti. Mas ele está pedindo socorro. Esse rio Buriti é tão importante para a nossa região, que ele banha cinco cidades aqui no Baixo Parnaíba, e ele deságua na lagoa do Bacuri. Então eu peço a todos vocês... E o rio Buriti está pedindo socorro. Estou fazendo aqui essa reportagem, exclusivamente aqui das margens do rio Buriti, hoje, 21 de outubro de 2024, mostrando para a sociedade, para a população, como o nosso rio Buriti está pedindo socorro. Um rio riquíssimo, com várias abundâncias de espécies de peixes. Mas, infelizmente, pela desmatação, pelo assoramento, está cada dia sendo sufocado, e cada dia está mais estreito. Olha a espessura do rio, como é que ele se encontra. Estreito jeito. Correndo o risco dele sumir do mapa. Eu peço a proteção do nosso rio Buriti. Humildemente, eu peço a proteção do nosso rio Buriti, porque ele vem sofrendo. Ele vem sendo sufocado. E aí, eu, como eu sou um guardião, o Repórter Nota 10 é um guardião do rio Buriti, venho aqui a pedir socorro. Pelo nosso rio, está pedindo socorro. O rio Buriti é tão importante, que o bem natural do planeta Terra é a água. Então, nós temos aqui o nosso rio Buriti, que é nosso, do Baixo Parnaíba, do município de São Bernardo. Ele deságua na Lagoa do Bacuri. É um rio muito importante para nós aqui, que banha cinco cidades aqui do Baixo Parnaíba, do Delta do Parnaíba. E eu venho aqui hoje, 21 de outubro, às 4 horas e 59 minutos, que eu, se eu não me engano, a pedir socorro pelo nosso rio Buriti. Que nós podemos cuidar e proteger o nosso rio Buriti. O guardião repórter Norte 10 está pedindo socorro juntamente com o nosso rio Buriti, que é tão importante para a nossa região.